Ronaldo e Reginaldo, as vozes que conquistam Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tiro certo, bem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca, era pra ser só uma noite Eu acertei, foi uma vida toda, ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida toda, ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei Amar não tava nos meus planos, não tava procurando, mas eu encontrei E agora tô aqui falando, foi um erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tiro certo, bem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca, era pra ser só uma noite Eu acertei, foi uma vida toda Tiro certo, bem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca, eu nem mirei quando acertei sua boca Tiro certo, bem na mosca, era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida toda Tiro certo, bem na mosca, era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida toda Ai ai ai, ai ai, era pra ser só uma noite, eu acertei, foi uma vida toda Vem te apaixonar com o Ronaldo e o Reginaldo Cara, a metade, a metade da laranja que eu acreditei Minha alma gêmea, meu porto seguro, tudo que sonhei Se é que existe tudo isso aí É claro que não foi feito pra mim Não foi não, cair de novo não há ilusão Querer não é poder, se fosse estaria agora com você E não aqui na mesa desse pai, engolindo choro pra ninguém ver Querer não é poder, se fosse diferente eu até faria Acordaria pra te amar e dormia te amando todo dia Se é que existe tudo isso aí É claro que não foi feito pra mim Não foi não, cair de novo não há ilusão Querer não é poder, se fosse estaria agora com você E não aqui na mesa desse pai, engolindo choro pra ninguém ver Querer não é poder, se fosse diferente eu até faria Acordaria pra te amar e dormia te amando todo dia Pode até se preparar Manda vir mais uma, manda vir mais uma que hoje eu vou pagar Que essa conversa pode demorar, eu vou desabafar Amigo eu amo essa mulher, em cada copo de cerveja minha tristeza cresce Em vez de acabar, a sede só aumenta e a dor não faz parar Não tenha dó de mim, você bem que me avisou pra não me entregar Se ela me deixou ser motivo por alguém eu não sei Não sei se me levanto, amigo, ou me mato de vez Não deixe essa tristeza te contaminar As lágrimas são minhas, se vir de não dar Eu te chamei, amigo, porque eu sei bem Você pode me ouvir como ninguém Sei que você não pode me tirar a dor Mas pode aliviar, amigo, por favor Pode pedir mais uma e pôr na minha conta E brinda aqui comigo esse pão de a dor Não tenha dó de mim, você bem que me avisou pra não me entregar Se ela me deixou motivo por alguém eu não sei Não sei se me levanto, amigo, ou me mato de vez Não deixe essa tristeza te contaminar As lágrimas são minhas, se vir de não dar Eu te chamei, amigo, porque eu sei bem Você pode me ouvir como ninguém Sei que você não pode me tirar a dor Mas pode aliviar, amigo, por favor Pode pedir mais uma e pôr na minha conta E brinda aqui comigo esse pão de a dor Não deixe essa tristeza te contaminar As lágrimas são minhas, se vir de não dar Eu te chamei, amigo, porque eu sei bem Você pode me ouvir como ninguém Sei que você não pode me tirar a dor Mas pode aliviar, amigo, por favor Pode pedir mais uma e pôr na minha conta E brinda aqui comigo esse pão de a dor Da dor Se for pra namorar e não ter parceira de farra Eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca sertanejo Eu nem quero, eu nem quero Por isso é que a gente combinou É pouca frescura e muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto pro boteco tomar uma Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada contra o tutu tutu da balada Mas esse é o nosso batidão Se for pra namorar e não ter parceira de farra Eu nem quero, eu nem quero Se for pra sair junto onde não toca sertanejo Eu nem quero, eu nem quero Por isso é que a gente combinou É pouca frescura e muito amor Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto pro boteco tomar uma Ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada contra o tutu tutu da balada Mas esse é o nosso batidão Ronaldo e Reginaldo As vozes que conquistam Vai com calma Você não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma Não me julga Não preciso ser criticado Eu preciso de ajuda Eu apanho, mas não corro Vai dar ordem pro seu cachorro Se não tô engolindo choro Imagina engolindo desaforo Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita A saudade que eu sinto da minha ex Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita A saudade que eu sinto da minha ex Eu apanho, mas não corro Vai dar ordem pro seu cachorro Se não tô engolindo choro Imagina engolindo desaforo Respeita Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita A saudade que eu sinto da minha ex Respeita Minha barriga de cerveja Respeita As minhas modas sertanejas Respeita Você não sabe o que eu passei Respeita Respeita A saudade que eu sinto da minha ex Respeita Olha meu amor Preste muito atenção Não acabe não Escute ai meu bem O que eu tenho pra falar Basta acreditar Lembra da nossa noite de lua de mel Eu te abraçava Eu te beijava Você dizia que me amava Era tudo que o amor precisava Nós dois na cama Fazendo amor Bem na madrugada Você me usou Minha cabeça pirou Brincou com meu amor Agora tudo acabou Você me iludiu Minha casa caiu Só te peço por favor Que você não se arrependa amor Ronaldo E Reginaldo É pra se apaixonar Lembra da nossa noite de lua de mel Eu te abraçava Eu te abraçava Eu te beijava Você dizia que me amava Era tudo que o amor precisava Nós dois na cama Fazendo amor Bem na madrugada Você me usou Minha cabeça pirou Minha cabeça pirou Brincou com meu amor Agora tudo acabou Você me iludiu Minha casa caiu Só te peço por favor Que você não se arrependa amor Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo É pra se apaixonar Por Ronaldo e Reginaldo Quer namorar comigo Balance a cabeça e diz que sim Abre um sorriso e vem pra mim Dê um sinal Me chama que eu vou Quer namorar comigo? Vou me dar com loucuras pra você Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor Faz algum tempo Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo Quer namorar comigo Faz algum tempo que você vive em meus sonhos E eu esperando E eu esperando esse momento chegar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Quer namorar comigo 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 Mas peraí Esse carro branco na garagem Confio na meia-nove de outra cidade Estou perdendo a cama Estou desconfiado E o tipo de crono é o crono apaixonado Esse é pra beber chorar Tanto lugar melhor pra eu encher a cara Mas eu vim parar em frente a sua casa Pra mais uma vez achar uma razão De ficar olhando pra esse portão Pensando se talvez você esteja aí Ou se de repente pode ter saído Apaguei os faróis pra não incomodar Pra ver se pela fresta consigo enxergar Mas peraí, de que esse carro branco na garagem Confio na meia-nove de outra cidade Estou perdendo a cama, estou desconfiado Se tem fumaça é fogo, o cheiro é de chifre queimado De que esse carro branco na garagem Confio na meia-nove de outra cidade Estou perdendo a cama, estou desesperado Pior tipo de corno é o corno apaixonado Tanto lugar melhor pra eu encher a cara Mas eu vim parar em frente a sua casa Pra mais uma vez achar uma razão De ficar olhando pra esse portão Pensando se talvez você esteja aí Ou se de repente pode ter saído Apaguei os faróis pra não incomodar Pra ver se pela fresta consigo enxergar Mas peraí, de que esse carro branco na garagem Confio na meia-nove de outra cidade Estou perdendo a cama, estou desconfiado Se tem fumaça é fogo, o cheiro é de chifre queimado De que esse carro branco na garagem Confio na meia-nove de outra cidade Estou perdendo a cama, estou desconfiado Pior tipo de corno Mas peraí, de que esse carro branco na garagem Confio na meia-nove de outra cidade Estou perdendo a cama, estou desconfiado Se tem fumaça é fogo, o cheiro é de chifre queimado De que esse carro branco na garagem De outra cidade Estou perdendo a cama, estou desesperado Pior tipo de corno é o corno apaixonado Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro, choro, noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e desprezo Então vou beber esta noite Pra arrancar essa dor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Se é que a bebida ameniza Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e desprezo Então vou beber esta noite Pra arrancar essa dor do meu peito Por isso estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Porra Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até teito Com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errata Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Mas o duro é dia seguinte Mas o duro é dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errata Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Oi, amor Oi, amor Liguei só pra saber Como foi seu dia Eu continuo aqui na correria Morrendo de saudades Só pra variar Não me fala isso Não prometa fazer mil loucuras Comigo Se não tô do seu lado É tortura É castigo Melhor a gente parar por aqui Que a vontade tá flagrante O meu corpo já deu sinal Então fica assim A gente só desliga Quando disser te amo E contar até três Se depois de um minuto Bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Então fica assim A gente só desliga Quando disser te amo E contar até três E depois de um minuto Bater vontade Me liga e começa tudo outra vez E a vontade Tá flagrante E o meu corpo já deu sinal Então fica assim A gente só desliga Quando disser te amo E contar até três Se depois de um minuto Bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Então fica assim A gente só desliga Quando disser te amo E contar até três Se depois de um minuto Bater vontade Me liga e começa tudo outra vez Música 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 Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela retorna triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Fiquei quando esta canção ela ouvia ao tocar Mesmo nos braços de outro vibrando de amor Recordará nossos filhos de um lá que foi seu Então vai chorar no amor que perdi Então vai chorar de saudade assim como eu Não toca essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste no amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toca essa música fere o meu coração Não toca essa música fere o meu coração Énn, eu acho que a gravir Eu vou me engrar Obrigado.